Posso? Ah, chique, ché. Bonasera, boa noite. Coro de cor, sombra de som De cor, de mamicé, de mamicé De bem-vindiz, de me dizendo assim Serei feliz, serei feliz de flor De flor em flor, de samba em samba em som De vai e vem, de ver, de ver, de ver De capim, mico de penapim De bem-vindiz, amanhecendo assim Perto de mim, perto da claridade Da manhã, a grama lá, me tudo E minha irmã, a rama só pro sol De uma hora Coro de cor, sombra de som de cor De mamicé, de mamicé, de fim De bem-vindiz, de me dizendo assim Serei feliz, serei feliz de flor De flor em flor, de samba em som De vai e vem, de ver, de ver, de ver De capim, mico de penapim De bem-vindiz, amanhecendo assim Perto de mim, perto da claridade Da manhã, a grama lá, me todo 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 Serei feliz, serei feliz De fome, de fome, de samba De samba, de samba, de samba De mami, de bem De bem-me-diz De me dizendo assim Serei feliz Perto de mim Perto da claridade De amanhã A grama-lame toda A rama só por salto de uma raça Coro de samba, de samba, de samba De cor, de cor, de mal De mami, de bem-de-me-diz De me dizendo assim Serei feliz Serei feliz de flor De samba, samba, de samba De fome, de fome, de fome De capim De bem-de-me-diz Amanhã sendo assim Perto de mim Perto da claridade Perto da claridade A grama-lame toda Pcho da claridade A rama só por salto de uma raça A rama só por salto de uma raça Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.